Vamos falar de eleições 2022, aliás, o horário eleitoral gratuito começa hoje, né, do segundo turno, por isso o programa começando mais cedo, você já avisa sua vizinha, avisa a família toda que o bonde dos carecas até o final desse mês de outubro começa o meio-dia e pouquinho, você do interior, você vai acompanhar sempre também num horário diferenciado. As eleições, gente, o presidente Bolsonaro deu a largada na campanha para o segundo turno, ele esteve em Belo Horizonte em uma reunião com os empresários aqui da cidade, encontrou inclusive com vários governadores reeleitos e também os empresários Aneste Castro, conta pra gente. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi recepcionado por empresários, além do governador reeleito, Romeu Zeman, Cláudio Castro, também governador reeleito no Rio de Janeiro, Ibanez Rocha, reeleito no Distrito Federal e o governador reeleito de Roraima, Antônio Denário. Lideranças do setor industrial entregaram uma carta a Bolsonaro com a proposta do setor ao governo. Iniciativas que podem melhorar o trabalho que o senhor vem fazendo e aprimorar. Essa é a primeira vez que Bolsonaro vem a Minas depois do primeiro turno. Tudo que estiver ao meu alcance, nós faremos aqui para que no dia 30, à noite, nós tenhamos aquele resultado que todos nós desejamos e é aquele que levará o Brasil para o futuro. Peço a Deus que ilumine a cada um dos 200 e poucos milhões de habitantes. Uma parte considerável que irá às urnas para que façam as suas decisões, de acordo com a razão e não emoção ou coração. Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do país e tem o histórico de decidir eleições presidenciais. O presidente, candidato à reeleição, pretende visitar o estado mais três vezes até o dia 30 de outubro, data do segundo turno.